Que não sabe mais de quê Tu levaste a minha alma Só o louco está aqui O resto foi contigo Hoje atento e não consigo Se quer me andar em mim Quero encontrar o Belém Quero encontrar o Belém Mas de isso já sei Tu levaste a minha vida Contigo Tu levaste a minha vida É a essência do meu ser Só deixaste a minha vida Só deixaste a minha vida Só deixaste a minha vida Só o louco está aqui Tudo o resto foi convido Hoje atento e não consigo Se quer me andar em mim Quero voltar a amar Quero deixar de andar Assim não a perigo Quero encontrar o Belém Quero encontrar o Belém Mas de isso já sei Pois tu levaste a minha vida Contigo Quando te diverti Não canal local O Stream Se quer me andar em mim E답 Se quer me andar em mim Porque numa